Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Arkane ganhar uma segunda temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série de animação Veio me perguntar se ela ganhará ou não uma nova temporada E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curtiu a série Pois a segunda temporada de Arkane está confirmadíssima E a confirmação desse segundo ano da série aconteceu horas antes dos últimos episódios da primeira temporada estrear na Netflix Inclusive nesse anúncio de nova temporada que rolou nas redes sociais da série e do serviço de streaming Também foi avisado que essa segunda temporada da série já está em produção E por causa dessa informação, eu acredito que o segundo ano da série de animação Deve estar chegando aqui no Brasil entre junho e dezembro do ano que vem E você, já assistiu a primeira temporada de Arkane e gostou do que viu? E não viu a hora de assistir a segunda temporada? Deixa aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau!